Ele foi questionado sobre o fim dos tempos, e Jesus respondeu falando sobre o princípio das dores. Falou que surgirão muitos enganadores, falando em seu nome, guerras e rumores de guerras, nações contra nações, reinos contra reinos, fome, doenças, terremotos. Em seguida, falou da perseguição religiosa, muitos seriam odiados por serem cristãos. Falou sobre o surgimento de falsos profetas e, por fim, a iniquidade e apostasia. Em Mateus 24, 12, foi registrada essa frase. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E aí você que está nesse momento assistindo esse vídeo, você consegue perceber esse tipo de coisa nos tempos que nós temos vivido hoje? Se a resposta é sim, é sinal de que talvez nós já estejamos vivendo o final dos tempos. Tudo está acontecendo. Eu não vou aqui querer dar uma de profeta do Apocalipse e dizer que sei quando Jesus vai voltar, mas uma coisa eu vou falar para você. Esteja preparado.